É uma noite de alegria, já nasceu o Deus Menino, Filho da Misa e Maria. Alerta, Pescoa Salderta, é uma noite de alegria, já nasceu o Deus Menino, Filho da Misa e Maria. O menino foi à leia, espetou um pico no pé, chamou por Nossa Senhora, acudiu-lhe São José. Alerta, Pescoa Salderta, é uma noite de alegria, já nasceu o Deus Menino, Filho da Misa e Maria. Alerta, Pescoa Salderta, é uma noite de alegria, já nasceu o Deus Menino, Filho da Misa e Maria. Alerta, Pescoa Salderta, é uma noite de alegria, já nasceu o Deus Menino, Filho da Misa e Maria. Alerta, Pescoa Salderta, é uma noite de alegria, já nasceu o Deus Menino, Filho da Misa e Maria. Alerta, Pescoa Salderta, Pescoa Salderta, é uma noite de alegria, já nasceu o Deus Menino, Filho da Misa e Maria. Alerta, Pescoa Salderta, é uma noite de alegria, já nasceu o Deus Menino, Filho da Misa e Maria.